Acho que o único jeito de garantir que ele fique protegido do tempo essa noite é dedicar todo o tempo disponível durante o dia e usar tudo o que a gente achar aqui perto dessa praia. Vai ser uma boa maneira de se proteger. Essa árvore que eu acabei de derrubar com o facão é um algodão da praia. A casca do tronco é perfeita para usar como aderente para juntar toda a estrutura. O céu inteiro está nublado e pode ser que chova logo, logo. É bem impressionante isso aqui. Calma, vem sentar com a mamãe. Eu estou preocupado com o Run. Um temporal desses é perigoso. Eu tenho que terminar de fazer o abrigo. Eu tive que pegar a manta de emergência do Run porque isso aqui é uma emergência. Aqui está congelando, eu estou toda arrepiada.